Bem-vindos ao Survival Point. Nesse minigame, vamos ter ovinhos e Lucky Block pra você se equipar e enfrentar os seus amigos. Teremos 7 dias pra se equipar e tentar não morrer, pois se morrer, perdemos todos os vídeos. E o detalhe importante, toda vez que você mata algum player, você ganha 1 ponto. E no final de cada dia, quem tiver mais pontos, ganha 1 prêmio. Por exemplo, quem ficar em primeiro lugar, ganha 5 gemas, o segundo 3 gemas e o terceiro ganha 2 gemas. E o mais interessante é que essas gemas você usa pra comprar itens em um NPC, onde só vende item poderoso. Agora que você já sabe como que funciona, vamos pro jogo. Segundo dia de Survival Points, pessoal. No último dia, eu tive que esconder o meu baú aqui, porque o que eu tinha em mente de fazer, eu não consegui. Que era fazer uma mesa de encantamento, eu consegui encantar, entendeu? Consegui XP, só que não rolou, entendeu? Então é assim, escondi o meu baú aqui, porque por enquanto ele vai ficar aqui. Eu ganhei 3 gemas dessa, gente. Por quê? Porque eu fiquei em segundo lugar. Eu descobri depois que o placar que tava aqui com o João aqui de 1, foi ele que meio que se matou. Então acabou não valendo, entendeu? Mas de qualquer forma, a gente tem que correr atrás do prejuízo ainda. Só que eu achei uma coisa interessante. Aqui é um balde, gente. Um balde de água, né? Eu tô com um balde de água aqui na minha mãozinha aqui, ó. Por exemplo, tem um balde de água. O que eu posso fazer com esse balde de água? Eu posso colocar ele aqui, pegar a minha água ali e fazer uma água infinita. Então foi a melhor coisa que surgiu até agora aqui dos ovinhos pra mim. Fazer água infinita. Nisso eu posso fazer poção, posso fazer um monte de coisa que eu quero. Entendeu? Só que eu acabei bugando o que eu acho. E não fiz água infinita. Agora fiz água infinita, ó. Água infinitona, mano. Perfeito. Eu só vou precisar de duas coisinhas aqui agora. Pedra. Porque eu preciso fazer o meu... Como que chama? É tipo um pedestal de poções, entendeu? Então eu vou precisar de pedra. E também vou precisar de algumas outras coisas. Como o Nether, o Art, esses negócios. Então eu vou ter que abrir o Lucky Block. E também vou ter que... Caramba, cadê minha água? Aqui, ó. E também vou ter que conseguir coisas pra fazer poções, entendeu? Abrir o Lucky Block. Então, hoje o objetivo é abrir o Lucky Block. Tomara que eu consiga encantar meus itens, que é o que eu quero. Eu percebi que o Michael já tá encantado. Inclusive, ele... Meu Deus. Muita sorte. Só porque eu falei de primeira veio. No vídeo passado eu consegui XP, só que eu acabei morrendo, mano. E aí eu perdi tudo. Eu esqueci que tinha esse negócio. Você morre e você perde de tudo. E eu acabei perdendo XP. E agora sim, depois de um tempão eu consegui aí, ó. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. O que eu vou fazer? Então eu vou encantar todos os meus itens. Vou deixar encantadão. Eu acho que aqui embaixo tem bigorna. Então vai ser, tipo, muito útil pra mim, já que eu posso encantar as espadas e fazer as espadas virarem duas e tal. É muito da hora, entendeu? Por causa dos encantamentos de bigorna. Tipo, são assim, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá. Eu só preciso pegar aqui uma espada, né? Porque eu não tenho espada. E aí eu já começo meus encantamentos. Eu tenho aqui também bota, calça, essas coisinhas assim. Olha que bacana. Eu já posso encantar todas elas também. Calça já tem. Então eu só vou precisar de uma espada e peitoral, que eu acho que não tem no baú ali. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Na verdade eu vou olhar pro baú antes, né? Antes de falar, eu vou olhar, porque é melhor. Vamos só dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa aqui ou não tem. Deixa eu ver. O que a gente tem de bom aqui? Mesa de encantamento pra gente. Então eu vou ter que ter a mesa de encantamento. Vou pegar aqui e colocar aqui do ladinho pra encantar. E... O que mais? É, não tenho nenhuma armadura mesmo. Vamos fazer assim então. Encanta a calça com um. Protection, boa. Encanta a bota também com um. Não. Também não. Eu vou precisar de outra bota. Eu vou precisar de outra bota, gente. Porque essa bota aqui não foi muito boa não. E eu vou precisar de espada e também peitoral e capacete. Beleza. Vamos continuando aqui. O peitoral a gente já encontrou aqui agora. Será que caiu lá embaixo? Caiu lá embaixo. Bosta! Eu vou aproveitar e já pegar a bigorna pra gente, né? Porque a bigorna tava aqui perdida aqui e eu não ia pegá-la nunca, porque eu tenho preguiça. Então eu já vou aproveitar e pegar a bigorna. Cadê a bigorna? A bigorna aqui pra nós. Eu já vou subir ali. Eu vou subir por aqui pra não gastar nem bloco. Será que eu consigo aqui capacete? Capacete. Bota esses negócios assim. Espada, por favor. Nada. Opa! Espadinha aqui. Espadinha do quê? Vamos ver. Vamos ver. Espadinha de aero. Espada de aero não. Eu quero espada de diamante pra encantar. Opa! Pozinha de blaze. Pozinha de blaze a gente usa pra fazer poção. Enderpeel. Muito bom. Capacete também, caso nós dê errado. Só preciso agora da espada. Glowstone. Melhor ainda. Porque Glowstone deixa a poção com mais tempo. E também deixa level 2, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Espada, mano. Não tá vindo espada. O que tá acontecendo com as espadas? Será que eu tenho diamante lá em cima? Se eu tiver diamante eu vou fazer. Acho que é a melhor coisa. Melhor ficar tentando aqui que nem louco. Não tem. Pera, pera, pera. Espada. Boa, 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 boa. Consegui a espadona. Agora eu só preciso subir lá e fazer as coisas que tem que fazer. Vou encantar tudo. Tudo, tudo. Ficar full encantado. Descer lá embaixo. Vou ter que ter maçã do capiroto ainda pra revidar caso alguém tente me matar. Porque eu preciso de pedra. Eu não tô vendo pedra aqui em lugar nenhum. Eu não sei se tem pedra aqui. Inclusive eu vou olhar naquele buraco ali pra ver se eu consigo pedra. Porque é com a pedra que a gente vai fazer o pedestal pra segurar as poções. Caramba, eu vi um negócio andando ali e eu pensei que era alguém. Mas não era. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Espada, então. Sharpness 1. Tem que vir aqui com 1 de level. Sharpness 1. Perfeito. Peitoral. Protection. Perfeito também. Capacete. Protection. Não veio o protection, mas... A gente vai ter que ficar na luta ainda. Por enquanto eu vou usando isso aqui. Por enquanto eu vou usando isso aqui porque eu não tenho nada por enquanto. Então eu já vou guardar tudo aqui, esses itens que estão aqui dentro. E vou tampar aqui novamente o nosso baú camuflado. Vamos procurar, né gente? Vamos procurar. Eu preciso muito, muito, muito de pedra. Eu tô pensando em descer por aqui já pra poupar tempo. Eu não tô levando a maçã do capiroto, né? Eu devia. Eu devia levar. O problema é que a crafting table tá ali embaixo. Eu vou ter que ir lá embaixo fazer esse negócio. Eu preciso trazer uma creche de tempo aqui pra cima. Eu não vou quebrar a madeira agora não, que vai perder tempo. Então, deixa eu só pegar esses ouros aqui. E aí eu já consigo fazer. Deixa eu pegar uma maçãzinha também. Se caso sobrar ouro, eu consigo fazer uma maçã normal. Olha, olha, olha. Os caras tão morrendo já. Coloca essa aguinha aqui pra descer por outros lados, caso precise. E vamos ali fazer a nossa maçã do capiroto pra se defender, caso algum louco tente matar a gente. Vamos lá, vamos lá. Aí. Pronto. Perfeito. Uma maçã. Dá pra fazer duas, ó. Dá pra fazer duas. Vou ficar com duas já. Pra não ter risco de morrer. É agora, gente. Preciso de pedra. Então, já entendeu, né? Preciso de pedra pra fazer o pedestal, pra fazer as poções. E preciso também de... O que mais que eu preciso? Eu não lembro que eu preciso. Na verdade, nada. Eu queria encantar, né? Eu já encantei. Também queria... Preciso de pedra só agora. Só pra fazer a poção e daí já era. Só que pra pegar a pedra eu vou ter que descer lá embaixo. Desce com enderpeel ou desce com... Com água? Qual será que é melhor? Eu vou deixar uma água aqui. Pra toda vez que der algum probleminha, essa água aqui vai me salvar, entendeu? Aí eu já desço com ela já. Não vou descer nem com enderpeel. Ixi, tem um cara ali, ó. Quem que é? É o João, mano. É o João. Eu tô sem água. Eu vou ter que descer com enderpeel lá embaixo. Deixa eu ver. Tem outro aqui, ó. É o Afri. Eu podia matar eles e ganhar pontos, né? Mas eu não vou. Eu não vou matar eles. Porque eu preciso da minha pedra agora. Meu foco agora é a pedra. Não é o João nem o Afri. Meu foco é a pedra. Calma lá, calma lá. Onde tem aqui? Aqui, pedra. Já tem aqui do lado. Já tem aqui do lado. Nem preciso lá embaixo, ó. Só preciso quebrar aqui, ó. Três, tá bom. Três, tá bom. Três, tá bom. Mas eu vou pegar mais. Porque nesse caso... Nesse caso vinha alguém... Eu consegui achar... Eita ali. Quer brigar. Quer brigar. Vem pra cima, quer brigar. Vem pra cima, quer brigar, moleque. Corre mesmo. Se não correr, eu vou matar. Corre mesmo, corre mesmo. Vou voltar pro meu lugar aqui. E vou fazer as minhas... Minhas poções que eu ganho mais. Perder tempo com ele não. Tô aqui em cima, gente. Tô aqui em cima e tá perfeito já. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele pauzinho de blaze que eu tenho, né? E conseguir fazer uma estande, né? De poções. Só que antes eu preciso fazer uma mesa de encantamento... Uma mesa de encantamento não. Uma mesa de trabalho, né? Porque eu não tenho ainda. Eu não consigo craftar aqui. E eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Porque, tipo... Sempre que tem nossas séries assim, eu começo a ficar... Ficar meio nervoso, entendeu? E aí eu começo a falar rápido, entendeu? Mas vamos lá. Tranquilo. Só preciso fazer, então, a mesa de encantamento. Certo? Mesa de encantamento não. Mesa de trabalho. Eu tô falando que eu tô doido, gente. Faço o meu estande de poção. Que, no caso, é o estande que a gente vai criar as poções, né? E coloco aqui do ladinho. O que eu vou fazer? Pego esses três potinhos meus. Esses três potinhos maravilhosos. E vou enchê-los de água. Nisso, eu coloco eles aqui. Cada três potinhos, eu consigo usar uma nether wart. Essa nether wart vai transformar a nossa poção em no effect, né? Ela vai transformar em sem efeito nenhum. É quase como se fosse limpar a água pra fazer uma poção, entendeu? Ele meio que dá vida, assim, limpa a água. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou esperar esse negócio acabar, que nem tá acontecendo aqui agora. E vou pegar aqui um pozinho de blaze. Esse pozinho de blaze vai transformar a poção no effect em força. Então, vamos lá. Transformando aqui em força. Tranquilo. Rapidinho. Rapidinho não, né? Demora pra caramba esse negócio. Enquanto isso, eu vou abrindo os ovinhos aqui. Ou não. Eu fico aqui prestando atenção. Hum, não sei, não sei. Eu vou abrindo ovinho, porque vai demorar um pouquinho ali mesmo. Enquanto isso, eu fico abrindo ovinho aqui mesmo, pra ver se vem algum outro peitoral, algum capacete pra gente encantar, porque o nosso ali não foi muito bom, não. O meu XP tá fraco. Tem esse problema, né? Eu já percebi. O meu XP tá fraco. E ó, já conseguimos aqui mais três jarrinhos. Nossa, muito bom. Muito bom, porque eu vou conseguir fazer outras poções. Deixa eu só jogar isso daqui fora, então. E aí eu vou conseguir fazer mais poções. Vou pegar aqui mais três agunhas, beleza? E vou colocar essas bigorna aqui do lado. Pronto, bigorna tá aqui do lado. Tranquilo. Agora temos poção de força. A gente só vai precisar colocar, então, uma glowstone. E aí a poção vai ficar força 2, mano. Eu vou ter, tipo, muito poder. Se eu chegar no cara, assim, bater nele, é perigoso eu matar, já, tipo, só de relar nele, tá ligado? Porque força 2 é muito apelão mesmo. Então, é... O que mais que eu preciso? Eu acho que é só. Por enquanto é só. Eu só vou precisar ir lá embaixo, ver qual armadura a gente consegue comprar com três gemas. Mas daí eu deixo pra depois. Eu vou tentar fazer kill pra ganhar mais armadura. O Maiko, ele tá com cinco kills. Vai ser meio complicado matar ele, mas não é impossível. Então, olha aqui, ó. Tô com força 2. Vou colocar as noifects aqui de novo. Vou fazer o mesmo esquema pra ver se eu consigo mais força 2. E deixo fazendo aqui enquanto eu vou lá matar alguém. Eu precisava de mais enderpeel. Se tivesse enderpeel, seria perfeito. Mas eu acho que eu não vou conseguir enderpeel assim tão fácil. Eu só tenho duas. Por enquanto, eu acho que é só. A gente só precisa fazer mais essas poções e guardar aqui dentro pra ninguém pegar. Eu tô com medo de alguém pegar esse baú. Tô com muito medo de alguém pegar esse baú. Então, eu vou fazer assim. Eu vou sempre colocar uns 3 a mais pra ninguém perceber que... Que está anormal, entendeu? O que vocês acham? Não sei se é bom. Tá. Preciso de mais um pozinho de blaze pra fazer força 1. E aí, depois eu deixo guardado no baú. Eu acho que eu vou lá matar o pessoal. Depois eu volto aqui pra matar mais. Pra fazer mais poção, né? Ou não? Ou eu faço agora? Eu vou deixar fazendo já, gente. Pra não ter erro, mano. Eu vou deixar fazendo. Tomara que ninguém venha aqui pegar. Porque é poção muito forte isso aqui. É muito forte. Ela mata os caras em nível absurdo, assim. Entendeu? Então, lá. Feito. Vou deixar aqui a glowstone e já vou tampar o meu baú. Vamos lá. É hora de brigar, mano. É hora de fazer kill. É hora de fazer ponto. Deixa eu tirar esses ovinhos daqui pra não dificultar. A nossa queda. Ai, filho da mãe. Filho da mãe. Creeper, né? Acontece, acontece. Vamos esperar o live regenerar. E eu já vou brigar com alguém. Eu preciso chegar em nível absurdo ali. Eu preciso chegar no nível 5 pra mais. Eu preciso matar, então, 6 pessoas. Pra passar o Michael. E ficar no primeiro. Aí eu conseguir ganhar 5 gemas. É isso que eu vou fazer. Senão o Michael vai ficar muito forte. Aí ferrou. Então eu vou matar todo mundo que apareceu na minha frente. Todo mundo sem exotação. Entendeu? Deixa eu ver onde tá o primeiro. Não tô vendo ninguém aqui por enquanto. Tem um cara ali, provavelmente, em Portugal. Mas já perdeu, né? Porque ele tá ali naquele spa ali parado. Então provavelmente ele já perdeu as duas vidas dele. Aonde tem mais gente? Cozinha. Realmente. Cozinha foi onde eu encontrei o Michael e o Afri. Talvez estejam na cozinha. O João tá ali parado também. Morreu também. Pelo que parece. Só tem eu, o Michael e o Afri. Acho que é isso. Tem que comer pra regenerar. Onde tá esses dois, mano? Opa, encontrei um Michael aqui, ó. Já vou comer a capirotona. E já vou comer a poção de força 2. A capirotona dele não vai resolver, não. Vamos lá. Vamos brigar. Vamos brigar. Opa, tá com medo, cara. Tá com medo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. A poção do capirotona dele não vai adiantar porque a minha força é 2, ó. Não vai adiantar nada. Filho da mãe, tocou um negócio em mim. Não vai adiantar. Boa, boa. Consegui uma kill. Michael tá morto. Michael tá morto. Vou pegar só os ouros dele aqui, ó. Pegar os ouros, pegar as maçãs dele aqui normalzinha. Dá boa. É, muito bom. E já vou caçar outro aqui pra matar. Caramba, ele tacou um negócio em mim. Ele tem encantado? Tem também, velho. Vou pegar tudo isso aqui, ó. Nossa, mas é ruim. Ó, a capacidade dele é bom. Vou guardar aqui, ó. Quer mais que ele tem peitoral também encantado, né? Vou pegar também pra mim. Protection também. Espada. Nossa, Sharp 2. Boladona, boladona. Calça aqui também, ó. Calça também. Cadê calça? Cadê calça? Calça Protection também. Boa. Pegar as maçãs vermelhas dele. Eu só preciso encontrar agora ou ele ou o Afri. Porque eu acho que é os dois que estão vivos ainda. Provavelmente o Afri deve estar aqui pra cozinha. Onde que eu encontrei ele lá, né? Será que eu encontrei ele de novo? Será que eu vou ter essa sorte agora de encontrar ele de novo? Vamos ver. Cadê? Nada de Afri, mano. Nada de Afri. Onde que ele foi? Será que só tem eu e o Michael vivo? Eu não sei agora, hein? Ai, Creeper. Filho da mãe. Cadê ele? Vou... Vou ter que caçar. Tava falando aqui com o Afri, mano. E ele pegou e tirou do shift pra digitar. Eu vi o nick dele aqui pra cima. Eu só não sei aonde, mas eu vi aqui. Eu vi pela parede. Cadê ele? Eu vou encontrar ele aqui agora. Eu vou matar esse menino. Ele tá achando que vai me matar. Ele tá achando que vai me pegar. Eu vou falar pra ele. Eu tô aqui. Cadê ele? Cadê esse pilantra? Eu tô com força. Eu não tô com força. Eu tô com resistência. E resistência a fogo. O que ele tá chegando? Que mentiroso. Eu acho que ele tá aqui pra cima. Eu acho que ele tá aqui pra cima. Eu vou tacar um derpio ali nele. Ai, mano. De novo. É a mesma cagada. Ai, 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 ai. Oi. Ui, foi quase. Foi quase. Foi quase. Eu vou ter que correr dele. Corri. Vou fazer assim, gente. Vou comer a pausão de força aqui, ó. Ele tá achando que ele tá ganhando. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Toma. 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 Você acha que a maçã do capiroso vai aguentar a pausão de força? Toma. Toma. Ferrou. Ele tá com força também. Ele tá com força também. Eu vou ter que correr pra cá rapidinho. Ferrou. O que é isso? O que é isso? Eu até buguei. Eu buguei, mano, na parede, velho. O cara tá com força também, mano. Pegou tudo. Como assim que ele não morreu? Como que ele não morreu? Como que ele não morreu? Eu tô com uma vida ainda. Eu posso rebater isso ainda. O problema é que eu não tenho nada pra rebater isso. Eu não tenho mais nada. Ele praticamente pegou tudo que eu tinha. Como que ele não morreu? Com o que que ele tá? O que que ele... Na verdade, o que que ele tava usando? Que ele não morreu pra minha força 2, velho. Será que eu não bebi a força 2? Eu... Eu não sei agora. Sério. Ele tá com uma força 2 nele também. Uma regenação. Não sei. Só sei que ele não morreu. Ele não... Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Vou abrir o lock block feito louco pra ver o que vem pra gente. Opa. É, gente. Vai ser meio difícil de me recuperar. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui mais um tempinho pegando e coletando itens. E tentar a sorte aí de matar o Afri que tá com meus itens. Pra pegar de volta. E nisso eu vou ter que usar minhas gemas, né? Que eu tenho pra comprar algum item de defesa. Ou alguma coisa do tipo de regeneração pra ajudar, entendeu? Porque a gente tá usando o mod Power Jeans. E aí eu vou partir pra cima. É o único jeito. Por enquanto, eu vou ficar aqui. Quebrando as coisinhas. E ver o que vem de bom pra gente. E aí eu vou ficar aqui.